Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial, se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Um marginal foi preso furtando uma casa em Mangaratiba. O marginal foi surpreendido pelos moradores da residência, que ao chegar no local se depararam com o bandido furtando os móveis e utensílios domésticos como panelas, micro-ondas, frigideiras, entre outros. Os moradores amarraram o bandido até a polícia militar chegar ao local e levar o marginal preso. A seguir assista o vídeo do momento da prisão feita pelos moradores da residência. E aí ó, o cara ia levar, filha da puta. Aí ó, casa de trabalhador, mano. Aí ó, aí ó. Bora, bota a mão pra trás aí, bora porra. Bora, bota a mão pra trás aí. Filha da puta. Caralho, vagabundo, mano. Como ele fala que vai entrar pra dormir? O cara vem na cachoeira, o filho da porra, mano. Bota pra trás aí. Todo molhado, bomba o cachorro, filha da porra. E fala que tava com sono. Paralho, mano. É a fim de roubar a minha as coisas de fora, tá? Roubar, pô. O cara tá numa cachoeira. Todo molhado, o cara não tem sono não, pô. Ó, deixa eu te roubar. O meu tema é sanguíneo. Hein? Todo molhado, vagabundo. Ainda fala que tava com sono. Fala pra fora, pega no garoto. Fala pra trás, pega no garoto. Fala pra trás, pega no garoto. Bota a mão pra ele, bota lá na rua. Bota a mão pra ele, bota lá na rua. Bota a mão pra ele, bota a mão pra ele lá. Bota a mão pra ele, bota a mão pra ele lá. Olha aí, ó. Se tentar correr, vai morrer, hein. Tá aí. Tá ligado, ele tá ligado. Olha aí o ladrãozinho aí, ó. Vagabundo. 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 Aí, um aparelho tem. Aí, um aparelho tem. Vamos roubar, que coisa vocês são, sapatia. Olha aí, como é que o cara entra? Vagabundo. Croteira vazia pra poder entrar dentro da casa dos outros e roubar aí, ó. Vai com a carteira vazia já pra roubar. Vagabundo. 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 Tem ninguém te relaxando não, hein. Não tem ninguém te relaxando aqui não, hein. Vai lá. Vagabundo. A camisa tá onde? A camisa na geladeira. Como é que você bota a camisa na geladeira da casa que você nem mora, irmão? O cara ainda quer botar a camisa pra cercar ainda, atrás da geladeira. Ó o vagabundo, mano. Olha só a ideia do cara, mano. O cara invade a casa dos outros. Vim pela cachoeira. Ó, vai puxar teu CPF. Se tiver alguma coisa, vai ficar pegado, hein. Vamos botar ela pra fora. Vamos botar ela pra fora. Cadê o outro que tava com você, irmão? Vagabundo, né? Ainda fala que tava morando de aluguel aqui, mano. O cara rouba a casa.